Se de ingressar no serviço público da União, precisa estar atento a um detalhe. Não pode acumular o trabalho no governo com a função de administrador de uma empresa. É preciso escolher. Uma situação como essa ocorreu com um agente da Polícia Federal. Ele era dono de uma importadora. Depois de responder a processo administrativo, foi demitido. No STJ, tentou reverter a decisão. Os detalhes com a repórter Carolina Villela. Qualidade de vida, estabilidade profissional e financeira. São apenas alguns dos atrativos do serviço público. Você trabalha de segunda a sexta-feira, salário garantido. Isso é bom demais. O servidor público, por mais modesto que seja o plano de carreiras dele, fica com mais dignidade no fim da vida. Não é à toa que todos os cursinhos, tudo lotado. Pessoal estudando, se capacitando cada vez mais para tentar essa estabilidade. Mas esses benefícios não encantam todo mundo. Almáquio, por exemplo, fez o caminho inverso. Após seis anos de experiência como servidor do Superior Tribunal de Justiça, decidiu mudar de carreira, abandonou a administração pública para assumir a vida de empresário. Eu não sou uma pessoa que nasci para a rotina. E o serviço público, ele tem muito essa rotina na essência das tarefas aqui dentro. Então, acabei que eu não me adaptei. Difícil de acreditar, mas as desistências não são tão raras quanto muita gente pensa. De 2010 até agora, só no STJ, 12 concursados pediram exoneração. Um dos motivos que levou essas pessoas a abrirem mão do emprego está na Lei 8.112, que regulamenta o funcionalismo público federal. O estatuto permite aos servidores serem sócios de empresas, só que os proíbe de administrar o negócio. A Lei 8.112 é clara no sentido de que essa conduta constitui falta disciplinar punível com a pena de demissão, penalidade máxima disciplinar prevista na lei. Não dá para dizer que as regras são desconhecidas, porque o estatuto é cobrado nos concursos. Não existe possibilidade de um candidato ser aprovado em concurso público sem conhecer a Lei 8.112. Aliás, a Lei 8.112 é uma das matérias básicas para qualquer concurso. E é a Lei 8.112 que vai definir o estatuto do funcionário público, é ela que vai definir quais são as condições de empregabilidade, quais são as condições que esse funcionário tem que se submeter para ser um funcionário público. Quando um servidor viola esse código de conduta, responde a um processo administrativo disciplinar, uma investigação interna realizada para apurar a responsabilidade e garantir a ele o direito à defesa. Mediante a utilização do processo administrativo disciplinar e da sindicância é que se esclarecem os fatos, se garante efetivamente a possibilidade do contraditório e da ampla defesa e em se constatando que houve a ocorrência daquela infração, se aplica eventualmente a penalidade. Quanto à penalidade, varia de caso a caso. As penalidades disciplinares são a advertência, a suspensão, que pode variar de 1 até 90 dias, e a demissão, que é a pena capital administrativa que enseja a perda do cargo público. Nós temos também a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, que é quando o servidor já está aposentado ou eventualmente em disponibilidade, e a destituição do cargo em comissão ou da função de confiança, isso alcança apenas aqueles que exercem com exclusividade essas atribuições e não tem vínculo efetivo com a administração. Um policial federal colocou o emprego em risco ao assumir a sociedade e a administração de várias empresas. Uma delas, inclusive, com sede nos Estados Unidos. Por ter uma vida profissional paralela à de servidor, ele respondeu a três processos administrativos e acabou demitido. No Superior Tribunal de Justiça, o agente apresentou a seguinte alegação. Disse que a administração pública soube que ele era dono da empresa em 1997 e, de acordo com a lei, a justiça teria, a partir desta data, cinco anos para puni-lo. Com isso, afirmou que a demissão era ilegal, porque aconteceu só em 2009, sete anos depois do tempo estabelecido. Apesar da tentativa, o argumento foi rejeitado pelo relator do caso. O desembargador convocado, Adilson Macabu, destacou que o prazo prescricional passa a contar a partir do momento em que o servidor deixa a função paralela, o que teria ocorrido em 2002. No caso, o STJ, com muito acerto, disse que não havia ocorrido a prescrição. Então, poderia, sim, o servidor ser punido pela falta disciplinar que havia cometido, ou seja, estar exercendo cargo de administração ou com a qualidade de cotista ou sócio-majoritário em empresa privada. Outra estratégia usada pelo agente foi questionar a inconsistência das provas. No entanto, o reexame não é papel do STJ. Com base nesse entendimento, a terceira sessão negou o recurso e manteve a demissão. Fechar uma porta que se abriu não é uma decisão fácil. Por isso, Almakio preferiu fazer tudo certinho e não se arrependeu. Eu já colhi o que eu tinha que colher do serviço público. Faria tudo de novo. Não me arrependi de jeito nenhum.